Então, um aspecto importante aqui que a gente já falou é a definição de datos. Datos é aquilo que nutre e sustenta. No Ayurveda, as estruturas fisiológicas são definidas distintamente entre umas e outras porque elas nutrem e sustentam diferentemente umas das outras. O plasma sustenta e nutre diferente do Racta, do sangue, por que um não é igual ao outro? Porque elas fazem isso de formas diferentes, com gunas diferentes. Ok? Como curiosidade, aí vai rápido, só porque tem curiosidade. Isso é... Liga o pause aí. O Racta está ligado à lua. O Racta está ligado ao sol. Anota aí na frente. Lua, sol. O Racta está ligado à lua. Pega aí a pochila, que vai mais rápido. Raça está ligado à lua. Racta está ligado ao sol. Mansa está ligado à Marte. Meda está ligado à Júpiter. Aste está ligado à Saturno. Madjá está ligado à Mercúrio. Xucra está ligado à Xucra. Que é Vênus. Esse é o mais escrachado de todos. Porém, Keto e Rahu estão prioritariamente relacionados ao Madjadato. Eu sei que esse é para a galera que boiou no esquerdo. Keto e Rahu estão prioritariamente ligados ao Madjadato. Que é a cabeça e o cauda do dragão. O que é mansa e medo mesmo? Mansa é muscular. Mansa é Marte. Quem é a cauda e quem é a cabeça? Grave é a cabeça. Ok? Então, isso... O que é a cabeça e só desculpa? O que é? Keto. Isso é só para dar uma pista para vocês. Aí, ó. Questão. Para se ficar se pensando durante uns dois anos. Por que são sete dados? Tudo é sete. Essa é uma pergunta interessante. Por que são sete dados? Eu tenho umas opiniões, mas pensa sobre o assunto. Mantenha a tua cabeça ocupada com alguma coisa aí. O que é? Por que são sete dados? Ok? Bom, passamos esse... Esse, assim... Ah, o que foi que falaram? Um outro nome esquisito. Podia ter falado isso antes. Peguei até leve o nome dos planetas. Então, agora vamos voltar a Jirotamsi. Jirota... Jirotas é singular. Jirotamsi é plural. Jirotamsa é aquilo relacionado aos Jirotas. Jirotamsa é definido como aquilo que... Jirotamsa é definido como aquilo que... Aí, como é que você quer transformar isso em uma palavra? Por que é isso que ele faz? É normalmente escrito em inglês como... O que é sua... O que é sua... Exuda... Ele meio que... Como você pega a esponja e faz assim... Isso que ele faz é soltar líquido de uma maneira devagar. Qual é a palavra que você tem para isso? Uma palavra em inglês? Não, não é põe para fora porque eu posso pôr para fora assim. Se não usa. 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 Mesmo não é exatamente espreme. Ele faz isso sair de um lugar para o outro de uma maneira devagar e também como se fosse... A coisa mais próxima que a gente tem disso é como... Espurga. 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 Espurga pode ser assim. Você está espurgado. Você pode colocar essa palavra na... Exala. O, O, Z. Pode ser até espurga. Exala. Você está exalando o ar, mas você pode exalar o ar assim. Não tem uma palavra muito específica para o que o esrota faz. Mas entre as coisas que ele faz é... Ok? Está bem definido o esrota? Mas esrota... Isso é na concepção do sushruta, que é uma das principais linhagens. A concepção do sushruta, ele também produz. E aí, agora é a parte legal. Bom, a ideia é o seguinte. Olha só. Vamos fazer o nosso prédio ayurvédico. Ok? Em um certo sentido, ele deveria ser mais uma pirâmide ayurvédica. Onde a gente, adivinha, tem quantas camadas? Sete. Ah, espetáculo. Se aqui não tem sete, você põe aqui que é sete e aqui é um. Que seja, tá? Disso daqui, a gente já viu como é que é o sistema de circulação disso, certo? Comeu, virou pra torassa, passou pelo fígado, fez as separações, etc. e tal. Bombeou pro coração. Aí, temos o nosso querido amigo, The Heart, com umas mega veias. Ah, artérias, desculpa. Umas duas ou três ali e tal. Depois pega o nível de fisiologia e dá uma letra sobre isso. Quando ela tá nesse sistema de artéria, a pressão é tão grande que ele não sai na base da porrada. expurgando o sangue do coração, só pra pegar e mostrar porque que não é tão apropriado a gente falar isso. Quando ele chega na ponta, o corpo tem um grau de pressão onde aquilo que era de um tamanho um milhão, cem mil, um milhão, não é isso? Um milhão. Suponha. Virou um. É difícil eu dimensionar isso daqui de uma maneira gráfica, né? Mas se eu dimensionar um desse tamanho, um milhão, você sabe qual é o tamanho que é. Bem grande, certo? O girota é desse tamanho, num certo sentido. E o que que tem no girota? Atenção, hein? Aqui dentro, na beirada dele, tem um monte de enzima. Que estão fazendo o que vem aqui dentro, quando ele passa por aqui, pra ele ir pra fora. Aqui tá um dato. Esse processo aqui tem águia. Tem transformação. Ok? Que são os calas. Calas são membranas também. Mas, como o próprio nome diz, leva tempo pra isso ser feito. E essas enzimas, elas estão fazendo esse processo ser mais rápido. O ponto é o seguinte. Se você pegar uma determinada galera, a galera mais cirúrgica, ela diz que os girotas, elas não tem nenhuma atividade metabólica em si. Elas só tem atividade de distribuição. Se você pegar a galera mais da clínica, elas falam que não é bem assim. Os girotas ainda estão produzindo também. Onde é que tá essa distinção? Algumas pessoas põem esse cala dentro do conceito de girotas e outras pessoas não. A gente aqui vai botar. Tá? Porque a gente tem uma perspectiva mais clínica e uma perspectiva menos cirúrgica. O que que isso significa? A gente tá querendo estudar a Agni. Caet Kitsa. A gente tá querendo estudar como é que o metabolismo funciona endogenamente. Não se tipo, se a pessoa levou um tiro, como é que você vai fazer uma cirurgia. Pra um cirurgião, ela tem que ser menos pensador. Ela tem que ser uma pessoa mais pragmática. Passa a faca. Só ela não acerta o mágico, na perspectiva do evento. Mas, pra um clínico, ele normalmente não precisa passar a faca. Não precisa fazer o teu corpo, sabe? Não é uma questão de tirar a ódio. É uma questão de ver porque que o Agni não tá funcionando. Certo? Então, quando, eventualmente, vocês um dia chegarem a estudar o giroto de uma maneira mais aprofundada, vocês vão ver que existem pessoas que dizem que o giroto não produz. O giroto é no seu transporte. E outras pessoas dizem que o giroto também tem atividade de produção. A gente tá pegando essa escola. Ok? Que é a escola mais clínica. Que é a escola do tchará. Que é a outra escola é do sushruta. Mas quem não tá estudando, esquece esses nomes. Porque, tipo, é a informação não toda. O que que é importante pra gente? Nesse lugar, aqui a pressão tá de um milhão. Aqui a pressão tá de um. Isso é feito com o transporte ativo. Ok? Os esrotas têm a capacidade e a maior parte da função dos esrotas é de transporte ativo. No conceito que a gente tá aprendendo na nossa biologia. Com gasto de energia. Com seletividade. O que as veias fazem e as artérias fazem, em um certo sentido, que são de transporte passivo, pra perspectiva clínica não é tão importante porque ali não tá atuando acne. A perspectiva clínica é caia tiquitza. Caia é acne. Tiquitza é gerenciamento. Então, você olhar isso daqui pra uma perspectiva clínica, essa enzima, se ela tá funcionando ou não, é fundamental pra você entender se o orácido tá bem, sendo bem formado, se o orácta tá sendo bem formado, se o mansa, meda, ácido, majá, chucra, ódias, estão sendo bem formados. Constante. É constante, certo? E o que que é o... Nosso querido, nesse momento aqui, esse transporte que ele tá fazendo, ele meio que é como uma encharcada. Sabe quando uma coisa encharca e ela vaza pro outro lado? Só que nessa vazada, tem algumas enzimas que estão atuando pra fazer com que isso vaze devagar. Porque nessa hora que ele vaza devagar, é a hora onde ele é transformado. Por isso que o nome é calo, porque leva tempo. Calo é tempo. E esse processo, quando é bem feito, transforma protonutriente em nutriente. Transforma prototecido em tecido. Ok? Então, a perspectiva do Ayurveda... Dois... 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 girotas estão se ferrando. Com cinco, os datas estão sendo destruídos. No sexto, uma parede está caindo em cima da outra e está ferrando logo. Ok? Então, todo o processo patológico na Ayurveda começa numa má digestão, perturbando a água. Então, qual é o papel da nutrição na Ayurveda? Manter Samar. Ser um devoto de Samar. Samar Agni para cá, Samar Agni para lá. Leva o Samar Agni para passear, dá comida para o Samar Agni, leva ele para dormir, dá perfume para o Samar Agni, leva ele para... faz tudo que você precisa dar na tua vida para o Samar Agni. E isso é um projeto constante e perpétuo. Não é a vida. Porque ele não está sempre sujeito a Samadoshasam Samadoshasam Agnistya Samadhatum Samadha Kriya Olha, pô, esses caras fazem confusão. É um cara mais assim pragmáticosão. Se isso dá problema, então ele é problemático. Ok? Qual é o elemento perturbador fundamental da saúde humana na perspectiva da Ayurveda? Alimentação e rotina inadequada. Por que eu passo 12 meses com as pessoas buscando que elas tenham algum grau de conhecimento de como lidar com a rotina e com a alimentação delas? Araste vi araste yasya dosha gunei samarha Ou seja, você está comendo um monte de guna que faz mal para os seus datos e os outros. O que isso vai gerar? Perturbação no teu sistema fisiológico. O que vai ser a causa do bloqueio, fluxo excessivo que a gente vai ver sobre os outros. Isso já está a raiz de todas as doenças. É a raiz já no meio. Porque antes disso teve perturbação do ar, perturbação dos dois, no vá também aqui jogando ventilador, etc. Mas lá no quarto nível, quem está se ferrando é os esgotos. Certo? Olha só. Atenção. Isso que a gente está falando aqui. Dessa forma como a gente está falando, você não vai encontrar provavelmente em nenhum livro de eu ver. Então não procure. isso porque provavelmente você não vai achar. Isso é uma exposição para a gente botar a prégua na parede. Porque quando você for ler, você fala... Isso eu garanto para vocês que vai ficar pelo menos a melodiazinha vai ficar lá na cabeça de vocês. Para lembrar de que Jirota é sistema fisiológico da tua estrutura fisiológica. Como é que é mais ou menos a nossa pauta aqui? Chegou a galera dos carregadores. Entregou tudo no raça-dato. Ok? Isso daqui ficou trabalhando, a galera ficou trabalhando aqui dentro. As paredes em si, elas estão sendo, ao mesmo tempo, nutridas pelos pedreiros que estão fazendo as paredes ali. Ok? Mas uma parte desse funcionamento fisiológico que a gente vai chamar de raça-varra-jirota funcionando dentro do raça-dato através dos águines que tem nas membranas desse raça-varra-jirota uma parte disso está sendo mandado para o nível de cima. O que que é isso? Eles chamam de a-star-i-dato o processo disso daqui que ficou instável, ou seja, que é móvel, ou seja, na nossa linguagem, nutrientes. O que que saiu de nutrientes desse raça-dato? Que ficou disponível com os gunas do nível 2 que chegou aqui. Esses águines daqui falaram você pode passar, você pode passar, você pode passar. Ok? Só que nessa linguagem daqui, quando a galera do raça-varra-jirota atua e transforma isso, a saída dele joga para fora. Para onde? Para o raça. Ok? Aí isso fica circulando. Essa imagem, ela não é muito boa porque ela dá uma dimensão onde você tem a ideia de que vem de uma forma gradualista do A para o B, do B para o C, do C para o D. Não é bem assim. Ok? Então vamos fazer agora uma imagem que vai deixar isso um pouco mais... Foi válido aqui porque desenhou aquilo, né? Então imagina que aqui é o raça. raça. Ok? Estou desenhando agora a pirâmide de cima. Tá? E aí dentro do raça tem um monte de racta. Ok? Dentro desse racta, quando aquilo for metabolizado, isso vai voltar de novo para o raça. E aqui vai ter mansa também. E aí quando esse mansa for metabolizado, ele vai entrar e vai sair de novo para o raça. E vai circular. Aí depois ele vai chegar no medo. Vai estar sempre circulando através do raça. Por isso que o raça é chamado raça. Essência fundamental. Tudo de bom. Quando ele sai do mansa, ele sai no formato no Guna para ir para o próximo nível? Para ir. A gente sai prontinho embalado para quando o Meda olhar aquilo, falar, opa, você pode entrar. Ele sai no Guna que o Meda reconhece. Isso. A parte que sai, que é uma parte muito pequena, sai prontinho para o dado seguinte. Olhar aquilo e falar qual é o princípio da seletividade. Opa, você o quer. E quem faz isso é a Agne. E quem faz isso é a membrana que está aqui e isso daqui é o Agne. Enzima. Pensa em Agne como enzima nesse nível. Tá. Ok? Ok? Então, a gente agora tem uma visão mais abrangente do processo de nutrição na Ayurveda. Não é verdade? Não ficou um pouco mais claro aquilo que a gente lê no Vasco Claro agora quando você pegar o livro em amarelo? Você vai conseguir entender alguma coisa. Mas olha só, de tarde, hoje de tarde amanhã de manhã e amanhã de tarde a gente vai pegar e vai olhar os esrotas e os dados de uma maneira completamente vai namastê. O que isso significa? De uma forma que dê para entender. Certo? Porque normalmente você lê a informação e tudo ali você boia. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto